Alô você, tudo bem? Eu sou o professor Giclé, sou professor e coach do Exponencial Concurso e hoje estou aqui para falar com você sobre o concurso da Cefaz de Goiás, pois é, o famoso ICMS de Goiás, que teve seu edital publicado no dia 28 de junho, Banca Fundação Carlos Chagas, já sabemos disso, então você que quer prestar esse concurso para a Cefaz de Goiás, fica aqui com a gente, dá uma olhada nesse recado que eu tenho para você. Como eu mencionei, o edital foi publicado no dia 28 de junho, a prova será no dia 30 de setembro, ou seja, nós temos aqui um período de aproximadamente 3 meses de estudo, pois é, e vai ser justamente durante esse período de 3 meses aqui que vai funcionar a nossa turma de coaching de reta final aqui do Exponencial Concurso. A quantidade de vagas ofertadas pelo edital é no número de 28, entretanto o edital ressalva que haverá a formação de um cadastro de reserva para suprir as vagas que aparecerem durante o prazo de validade do concurso. O último concurso havia sido em 2004, então nós temos aí um prazo bastante longo desde o último concurso, mostrando que a carência, ela é enorme e que há sim possibilidade de surgirem outras vagas além dessas 28 durante o prazo de validade. A remuneração inicial é maravilhosa, né? Mais de 20 mil reais, quase 21 mil reais, remuneração bruta, isso vai te dar aí algo próximo de 15 mil reais líquido. O resto você tenta fazer voltar depois de renda, né? Obviamente que de forma lícita. E a banca, como eu falei, FCC, Banca Fundação Carlos Chagas. Ou seja, nós temos aqui o concurso do ano. Na área fiscal, esse é o concurso do ano. Concurso pagando mais de 20 mil reais. É um concurso que vai ter muitos candidatos. O estado de Goiás é um estado bacana, então eu acredito que vai atrair muitos candidatos efetivamente. E se você quer ganhar esse salário, quer ser aprovado no ICMS Goiás, vem pra cá, vem pro Exponencial, vem conhecer os nossos cursos, vem participar da nossa turma de coaching, dá uma olhada na proposta da turma de coaching que vem a seguir. A nossa turma de coaching, ela vai abordar todas as disciplinas que foram divulgadas no edital. E o edital mencionou que o concurso, inicialmente, será composto de uma prova dividida em dois grupos. O grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1, nós teremos essas disciplinas que estão listadas aqui, português, raciocínio lógico e matemática financeira, direito constitucional e direito administrativo, direito civil e empresarial, finanças públicas e orçamento público. Estado de Goiás, ou seja, história, geografia lá do estado de Goiás e tecnologia da informação. No grupo 2, nós temos a famosa contabilidade geral avançada somada com a auditoria. Legislação tributária estadual, você vai estudar a fundo aí o ICMS, IPVA, o ITC-MD e o processo administrativo fiscal lá de Goiás. E também, como não poderia deixar de ser, direito tributário. Então, essas são as disciplinas do concurso, essas são as disciplinas que serão abordadas na turma de coaching. Você pode reparar que a prova, ela é composta de 120 questões, 60 mais 60, 120 questões para um período de 5 horas. Ou seja, será uma prova com tempo bem apertado, bem apertado. O aluno que quiser ser aprovado nesse concurso, não basta saber fazer as questões. Ele tem que saber fazer de forma rápida. Ele tem que ser ágil na resolução das questões. Maravilha? Outro ponto interessante sobre o concurso está aqui, no julgamento das provas. Para não ser eliminado, olha quais são os requisitos. O candidato, para não ser eliminado, para se considerar habilitado, ele precisa obter no mínimo 50% do total de pontos em cada uma das provas do grupo 1 e 2 e também obter no mínimo 50% do total geral de pontos ponderados das provas do grupo 1 e 2. Os candidatos não habilitados nas provas objetivas ou que deixar de pontuar, zerar em qualquer disciplina das provas objetivas serão excluídos do concurso. Então, você pode olhar assim, ah, direito civil e empresarial são só 5 questões. Vou deixar de lado. Não, não pode deixar de lado, porque se você zerar, você pode acertar todo o resto, mas você vai estar eliminado do concurso. Então, você tem que fazer pelo menos 30 pontos aqui na prova, ou melhor, no grupo 1 e pelo menos, no mínimo, 60 pontos dos 120 aqui do grupo 2. Isso para não ser eliminado. Mas se você quer realmente estar entre os 28 classificados, aí, obviamente, você tem que tentar uma nota bem maior, né? Não dá para precisar aqui qual será a nota de corte, mas algo abaixo de 70% eu acho pouco provável, muito pouco provável. Outro ponto interessante sobre esse concurso é que haverá também pontuação de títulos. Pois é. E aí, o candidato que tem pós-graduação de pelo menos 320 horas, ele terá aí um ponto por cada pós-graduação. Se ele tiver duas, ele consegue dois pontos. Se ele tiver três, ele continua com dois pontos, porque o limite máximo de pontos por pós-graduação é de dois pontos. Agora, se ele tiver mestrado, ele já consegue dois pontos. E se ele tiver doutorado, ele consegue quatro pontos. Ou seja, é uma pontuação a mais que vai se somar a essa pontuação aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, o total máximo de pontos no concurso é de 60 mais 120, 180. Com 4, 184. Porque não adianta ele ter mestrado, doutorado e pós, já que o limite aqui, ó, é de quatro pontos. Então, a pontuação máxima do concurso é de 184 pontos. Show de bola! Qual é a nossa metodologia na turma de coaching de reta final? Nós temos duas metas semanais, tá? A cada semana, na segunda e na quinta-feira, você vai receber uma meta de estudo. Essa meta, ela tem diversas disciplinas, eu vou mostrar pra você já, já. Mas, em cada disciplina, nós vamos ter duas atividades, pelo menos. Uma focada na teoria e outra focada na resolução de muitas questões. Ou seja, a gente, na turma de coaching, não fica mandando só você ler o livro. Você tem que saber como cai pra poder resolver a questão na hora da prova. Então, nós dividimos o tempo, fazemos uma ponderação do tempo, também com o estudo das questões de provas anteriores, principalmente da banca FCC, da Fundação Carlos Chagas, que é a banca organizadora do concurso. Você também realizará diversos simulados, terá interação diária com o coach e com outros alunos da turma por intermédio de WhatsApp. E também teremos aí três sessões de Skype, uma a cada mês. Então, nessas sessões de Skype, nós queremos olhar no seu olho, aparar as arestas, ver os detalhes que podem ainda mais melhorar a sua performance. Os coaches dessa turma somos eu, de Clé, eu que fui auditor fiscal do município de São Paulo por mais de nove anos e atualmente sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Também fui auditor fiscal do Estado da Paraíba, do CEMESA da Paraíba. Também fui aprovado no CEMESA do Rio Grande do Sul. Então, de concurso, eu tenho aí uma grande experiência. Lá se vão mais de dez anos de experiência na área de concurso. E o professor Luiz Silveira, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, também excelente cargo que possui, excelente pessoa. Os alunos adoram o professor Luiz Silveira aqui no exponencial. Enfim, você vai estar muito bem resguardado em termos de orientação. Agora que você conheceu a nossa proposta da turma de coaching de reta final, você deve ficar com uma curiosidade. Mas, Clé, como são essas metas? Como que é um exemplo de uma meta que vocês elaboram para nós estudarmos? Como que é feita efetivamente essa orientação? Quer saber? Então, dá uma olhadinha aqui. Olha só, aqui atrás de mim tem o exemplo de uma meta. É uma meta que a gente já está utilizando na turma do ICMS de Goiás. Turma que começou já há algum tempo. É uma turma que começou no prazo de seis meses. Mas, você vai ter o exemplo da meta. E é isso que é importante. Tenta captar a essência dessa meta. Olha só. Dá uma olhadinha aqui que eu vou passar a meta com você. Deixa eu botar minha canetinha primeiro. Canetinha colocada. Olha lá. Essa meta é, por exemplo, a meta de número, se eu não me engano, é a meta de número dez. E está sendo utilizada aí na turma de coaching do ICMS de Goiás. Nós, normalmente, começamos a meta com uma proposta motivacional. Então, nessa meta, a proposta motivacional foi uma imagem. Keep studying and see your name on the list. É muito bom ver o seu nome na lista e dentro da quantidade de vagas. Alguns acham que isso é muito difícil e estão certos, mas não é impossível. Eu coloquei aqui um exemplo da minha aprovação no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, quando eu consegui obter a segunda colocação. Olha só. Não é impossível. Eu não sou gênio. Eu não sou melhor do que você. A única diferença é que eu já passei e que você vai passar. E aí, depois, a gente começa com a meta. Efetivamente, a meta. Olha só. Nesta atividade dirigida, nós começamos com a legislação tributária. E o assunto a ser estudado em legislação tributária está aqui. ICMS, aspectos constitucionais e conceitos gerais. Então, nós sempre colocamos os pontos principais do assunto para te dar uma orientada, para te dar uma direcionada nos estudos. Sempre colocamos alguns esqueminhas que são retirados das próprias aulas dos professores do exponencial concursos para poder direcionar o seu estudo. E aqui, definição do ICMS, está vendo? Os princípios, seletividade, IPI deve, ICMS pode. Olha que beleza. Imunidades específicas do ICMS. Tudo que é importante relacionado àquele tema. Tabelinha sobre a resolução do Senado Federal, quando que é obrigatório, quando que é facultativo, em relações alíquotas e tal. O papel da lei complementar, em se tratando do ICMS, já que existe aí a lei complementar 87 de 96, que é a chamada Lei Candir. Está vendo? O ICMS na importação, isso é importante. A emenda constitucional 87 de 2015, o que ela alterou. Ou seja, tudo isso aqui, está sendo descrito na meta de estudo. Então, nós, como eu disse, propomos duas atividades. A atividade 1, que está aqui, que a gente chama Aquecendo o Cérebro. E a atividade 2, que a gente chama de Detonando os Exercícios. E aí, nessa atividade 2, nós já propomos um questionário para você. Questionário elaborado no nosso sistema de questões, no sistema de questões do exponencial. Então, existe aqui um link. Está vendo? É só você copiar esse link e colar na área de trabalho. Olha que maravilha. Beleza? Continuando. Direito Empresarial, também está aqui. Foi a segunda disciplina da meta. Sociedade Empresária e Desconsideração da Personidade Jurídica, foi o assunto a ser estudado. E aí, tem os nossos esqueminhas aqui, está vendo? Show de bola. Também tem um questionário a ser resolvido por você. Está aqui esse questionário. Olha que legal. E, posteriormente, nessa meta, tivemos direito administrativo, cujo assunto foi atos administrativos. Também elencamos aqui os principais pontos dos atos administrativos para te dar uma orientada. Olha que legal. Tudo esquematizadinho, tudo retirado das aulas de processo exponencial. Tudo bacana para você. Maravilha? Ah, Dicléia, fiquei curioso. Quero saber como que é um desses questionários. Então, vamos lá. Vamos nessa. Vamos falar aqui sobre esses questionários. Deixa eu ver se eu consigo copiar um aqui para você. Copiar o link desse caderno. Você vai fazer o login lá no sistema de questões do exponencial, que está aqui, está vendo? E, posteriormente, colou. Já aparece o caderno aqui para você. Só fazer o login. Fiz o login. Maravilha. Colei de novo, não tinha feito o login antes. Aí, está aí o caderno. Direito empresarial, sociedade empresária de consideração. Então, tem aqui as questões que foram selecionadas pelos coaches do exponencial. Maravilha? Lembrando que até amanhã, 30 de junho, o exponencial está com 30% de desconto em tudo. Já está aqui a caixinha que eu vou apagar. Mas, o importante aqui, é a lista de questões do exponencial. Está vendo? Que beleza. Aí, você pega uma questão para estudar, de acordo com aquele assunto que nós orientamos. Vai estudar, vai marcar a questãozinha aqui. Opa, letra D de dado. Respondi. Respondi? Acertei. Show de bola. Mas, estou com dúvida. Está com dúvida? Abre aqui, que tem os comentários. Nessa questão, o comentário do professor Wang Neil. Olha que maravilha. Está vendo? Próxima questão. Ah, essa aqui, eu acho que é a letra A. Acha que é a letra A? Acertou? Não, errou. Errou? Então, vamos ver aqui os comentários, para poder entender do que está sendo tratado. Está vendo? Que maravilha. Então, é isso. Agora que você já conheceu a nossa proposta, a proposta do exponencial concurso, A proposta da turma de coaching de reta final vem para cá, vem para o exponencial. Aqui nós temos cursos de PDF com vídeo. Temos um lançamento que são resumos, aquele material que é mais resumido, que é mais direcionado, que é mais objetivo, para quem já tem alguma base. E temos também o coaching, que é a nossa proposta do momento. Maravilha? Eu vou ficando por aqui. Espero que você goste da nossa proposta. Espero que você venha conhecer o exponencial concurso. Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.